Oi pessoal, Letícia Pazero aqui e hoje a gente vai te contar uma novidade muito fofa. Vem casório por aí, viu? Se você é fã da família Evans, vai amar essa notícia. Bárbara Evans vai casar. Isso mesmo, gente. Temos menos de uma artista no time das solteiras. E se você ficou curioso e quer saber tudinho do pedido, fica ligado com a gente até o final do vídeo, hein? Mais conhecido como pedido dos sonhos também, né? A modelo foi pedida em casamento na noite do último domingo 28 pelo namorado, empresário e campeão brasileiro de laço, Gustavo Theodoro, em Paris. Bem simplesinho, né? O moço surpreendeu a amada com o pedido durante um jantar super romântico no restaurante Le Jules Verne, eu acho que é assim que fala, que fica na Torre Eiffel, em Paris. Muito lindo, né, gente? Através das redes sociais, a filha de Monique Evans exibiu a aliança com vários cliques fofíssimos e abriu seu coração sobre o desejo de se casar. Ela falou assim na legenda da publicação, gente, quem me conhece sabe que meu sonho sempre foi casar e eu nunca tive vergonha disso, ser esposa e mãe. Gratidão, meu Deus, nunca desista dos seus sonhos. No jantar, a loira optou por um vestido branco curtinho, de um ombro só e um super brincão que levou o destaque, viu? Nas outras fotos, ela compartilhou imagens do anel com um super cenário de Paris sendo vista lá de cima. Bárbara e Gustavo assumiram o namoro publicamente em março de 2018 e os pombinhos já moram juntos no interior de São Paulo. Recentemente, ao completarem um ano de namoro, a Bárbara fez uma declaração lindíssima pro amado no Instagram e mostrou pra todo mundo que tava realmente apaixonada. Na data, ela revelou que fazia um ano que ele havia mudado ela e que ela estava mais confiante, mais sincera, mais humilde, mais mulher e tudo mais. Além disso, ela completou com uma super mensagem e disse Eu te amo por tudo que você faz por mim. Te amo pelas coisas que você diz, te amo pelas suas atitudes, te amo pelo seu jeito, te amo pela sua força que você me dá. Te amo pela sua simplicidade, te amo porque aprendo muitas coisas com você. Te amo porque você me faz sorrir. Te amo simplesmente porque te amo. E sentimento não se explica, se sente. Nesse um ano, eu só tenho que agradecer o amor que tem por mim e a felicidade que eu sinto dentro do meu coração. Que seja o primeiro ano de muitos e estou com você hoje e sempre. Lindo, né? E nos stories do Instagram, a Bárbara tá mostrando toda a viagem pra capital francesa desde que eles chegaram na manhã de ontem mesmo e em certo momento até chegou a mencionar o jantar na torre e ela tava super tranquila, mostrou que não sabia de nada da surpresa mesmo. E no final do dia, depois do pedido, ela ainda mandou um recado pras mulheres e disse Atenção, atenção! Mulheres desse Brasil que queriam ficar com o meu noivo I'm so sorry, baby. Ele é meu agora. Sou meu. E aí, galera? Gostaram do pedido? Deixa aqui pra gente nos comentários o que vocês acharam, hein? Se você gostou, não esquece de se inscrever no canal e deixar o joinha no vídeo. Beijo! Tchau!